O tempo de Deus é perfeito e está exatamente onde necessita estar. Às vezes, podemos nos sentir impacientes ou inseguros sobre nossas circunstâncias atuais, nos perguntando por que as coisas não estão de acordo com nossos planos. Mas Deus vê o quadro completo. Em sua infinita sabedoria, Deus orquestra cada detalhe de nossas vidas. Ele sabe o momento certo para as coisas se desenvolverem e trabalha todas juntas para o nosso bem. Mesmo quando não podemos vê-Lo, Ele está trabalhando por detrás das cenas, alinhando as circunstâncias, abrindo as portas e preparando-nos no que está por vir. Quando confiamos no tempo de Deus, podemos encontrar paz e contentamento no momento presente. Podemos ter a certeza de que Ele tem um propósito e um plano para nossas vidas. Ao buscar Sua orientação e se render à Sua vontade, Ele nos guiará pelo caminho correto e direcionará nossos passos. Lembre-se de que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e Seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Portanto, em vez de lutar ou ficar desanimado, abraçamos a jornada que Deus está usando cada estação e cada experiência. Amém. 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 Amém.